Bom dia, good morning Good morning, Elisa Jump, mano Já clica em gostei, aí tá Acabei de acordar e acordei muito feliz Por que isso? Você acordou muito feliz? Acordei muito feliz porque eu dormi muito bem Isso quando tu vai crescendo é raro Dormir bem é raro, porque quanto mais tu cresce Tu vai perdendo qualidade de sono Criança tem o sono mais top que existe No mundo, criança dorme em qualquer lugar Porque ela gasta energia o dia inteiro Ela não tem nada pra fazer, não tem preocupação Ela corre, corre, corre Aí como ela não tem preocupação nenhuma Quando ela esgota as energias, ela dorme Em qualquer lugar Dorme em qualquer lugar Você já vira criança dormindo na mesa do restaurante? Ela dorme em qualquer lugar E você botar ela dentro de uma panela, ela dorme Quando tu vai crescendo, vai dando um bug Que tu não consegue controlar mais, insônia Você simplesmente fica acordado Do nada, igual um parasita Tá com sono e não consegue dormir Eu tenho raiva de insônia Eu tenho raiva até de quem chama Sônia Tu vai crescendo pra tu dormir A cama é cheia de código É um travesseiro aqui do lado não Porque a minha lombar tá com... Criança nem sabe o que é lombar Assisti filme de madrugada Quando eu era criança, sabe o Maria, meu amigo Tu é doido Era a maior dificuldade que tinha Eu botava raquete Eu falava hoje Eu não sou É macho Se eu não ficar acordado Até 11 horas da noite Pra assistir Matrix Que vai passar 11 e meia da noite Eu não me chamo Inderson Se eu não ficar acordado Até 11 e meia da noite Eu queria ver Quem caiu vazio Eu dormir Ia pra sala Sentava no sofá Hoje eu vou assistir esse filme Botava na novela Falava Vou esperar Juro por Deus 9 horas da noite Eu tava parecendo aqueles caras da NASA Que faz teste da força G Que fica assim ó Pra não fechar o olho Pra não dormir Só assim ó Eu fui só piscar cara Eu queria só piscar Eu pisquei Quando eu abri meu olho Tava no Globo Rural Não, não Não assistiu Matrix Mãe Porque a senhora me acordou Mãe Eu falei que eu queria assistir O Matrix E eu ficava zangado Era comigo Era com a minha mãe Porque a minha mãe Não me acordou Pra assistir o Matrix E nesse ano Eu já tinha falhado Em assistir filme 11 e meia da noite Pois 30 vezes Não foi a primeira vez não Que eu tentei Mas ali era quando eu tinha um sono top Hoje eu tenho que me preocupar Porque eu não assisti Todos os filmes E séries Do mundo Que eu boto aqui pra assistir Mas ó Acabou Eu não sinto sono Não sinto Tu não vai dormir não? Eu digo o que? É dormir Tu não vai dormir não? Eu quis dormir Dormir rapaz Dormir Ah dormir Aquele negócio que fechou Oi Deita Tá Sonha As coisas Ah não 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 tô com sono Não Ai esqueci Até como é que dorme Acordar Eu já sei que eu tenho coisa pra fazer Responsabilidade Aí eu fico com raiva Já acordo com raiva Eu tô aqui dormindo Graça Tchau Eu já sei o que eu vou fazer Criança tem um sono pesado Pesado que ave maria Como a criança não tem nada pra fazer Ela acorda Parece que ela tá acordando em outro mundo Tudo pra ela é novo A criança quando acorda fica assim ó Cadê mãe? A pergunta logo pela mãe Que é quem? A pessoa que bota comida na boca dela Que é isso que ela faz Gasta energia Dorme Acorda Alguém recarrega ela Gasta energia Dorme Acorda Alguém recarrega ela Quando você cresce Ninguém te recarrega mais Então se você não fizer Você morre A criança vem de outro tempo e espaço A gente já sabe as coisas que tem que fazer A criança não A criança ela acorda A gente acorda até Acorda falando as falas do sonho Porque ela tá confundindo Ela não sabe se ela acordou ainda Bora acorda Pra ir pra escola Não foi eu não É por causa que eu Pegou do Michael Bora Eu ia acordar Pra ir pra escola O negócio das costas Tu dá grão Foi meu filho Foi levanta Vem Vamos escovar os dentes Vem Vai dormir de novo não Vem Bora Sonho? Ave Maria Eu nem conto meus sonhos Eu só sonho besteira Eu só sonho coisa Nada a ver Não tem pé nem cabeça Nada Zero Eu acho chique demais As pessoas me contando sonho Gente ontem eu sonhei Acredita que eu sonhei Que eu tava de carro E eu fui até o supermercado Comprei um pouco de cuscuz Eu fiz um jantar pra toda a família Um prato lindo Cuscuz com um saguadinho do lado Aquelas coisas sensacionais Jantamos todos em comunhão Aí eu acordei Meu sonho Não tem pé nem cabeça Eu sonho aqui Eu tô conversando com a pessoa aqui A Luísa Eu falo Ô Luísa Tudo bom como é que tá Aí quem responde No lugar da Luísa É meu pai Fala Tô, tô bom Aí eu Ah, tamo aqui né Bem no campo aqui Que campo bonito né Eu viro as costas Não é campo mais É uma montanha Aí eu pulo da montanha Eu voo Quando eu percebo que eu voo Eu não voo mais Aí eu já caio E tento voar E não consigo de novo Do nada vem um dragão gigante Pousa no meu ombro Porque é um dragão gigante pequeno Ele é gigante pra outras coisas Eita, dragão hein Será que solta fogo? Ele solta água pela boca Minha mãe aparece E a minha mãe até a metade De baixo pra baixo É um cavalo Ela é um centauro Com a camisa do Brasil Porque ela joga bola É jogador de futebol centauro Eu olho pra mãe e falo Mãe, você tá muito diferente Ela fala Não, aqui é porque Eu tava me pegando Um negócio do Michael Falei, o que? Não, porque ele arrancou O negócio da corte do dragão Aí eu acordo Aí a pessoa fala Tu sonhou o que? Eu digo, nada Se eu chego com um sonho desse Pra falar com aquelas pessoas Do significado do sonho O que é que significa meu sonho? Ela fala, aí é morrer Aí vai morrer de certeza absoluta Vocês já sonharam que tão nu? Eu já sonhei que eu tava tocando Nada, eu tô pelado E todo mundo olhando pra mim E eu não sei se o povo tava falando É, rock'n'roll É, peladão Meu Deus, alguém me ajuda Mãe Lá vem minha mãe Falei, mãe, por que eu tô pelado? Ela falou, não É por causa do negócio lá do Michael Falei, de novo Aí eu acordei Agora eu vou contar meu sonho pra você Meu sonho era acordar Igual aquelas pessoas de filme Que acordam suado Sabe com uma mensagem Que ela recebeu no sonho Aí a mulher tá do lado Querido Foi só um sonho, querido Volte a dormir Foi uma mensagem Ele tá vindo atrás de mim Eu acho chique demais Acordar desse jeito Eu não acordo assim não Eu acordo com espasmo Espasmo é a coisa mais ridícula Que você pode fazer Perto de alguma outra pessoa Não tem nada mais ridículo Cair Você se explica, pô Cair Espasmo não Se acorda dormindo, acontece isso Ridículo, ridículo Odeio Eu tô com esses problemas de dormir Eu tenho raiva Porque eu amo dormir, cara A coisa que eu mais gosto é dormir Toda vez que eu vou dormir Alguém quer fazer suco E não é de saquinho não Porque todo dia eu faço suco de saquinho Bota no copo Bota as coquinhas Bebe No dia que eu vou dormir Aí eu quero suco de frutas No liquidificador Tô pegando no sonho É Eu acordo e falo Rapaz, ninguém dorme nessa casa não Cara, eu queria dormir Rapaz, tô fazendo suco Não sei o que Aí faz o suco Toma E nem me dá um pouquinho Me acordou e não me dá Ei, e quando tu dorme por cima do braço E da cãibra Coisa estranha Parece que é um braço Dez vezes maior do que o teu Tu dorme aqui, ó Por cima do braço Assim, aí tu acorda de noite Tu pega na tua mão Parece que tu tá pegando Uma mão de um cara muito grande Cara, teve um dia que eu acordei de noite Que eu peguei na minha mão Parecia tanto a mão de outra pessoa Que eu falei Boa noite Eu juro por Deus Antigamente eram outras preocupações que eu tinha Tô demais, cara Quinze anos atrás Era tudo diferente Eu tinha oito anos, cara Quinze anos atrás Minha preocupação há quinze anos atrás Era se ia sair gás pelo meu nariz Quando eu tomar refrigerante Era horrível, né? Que a criança não dá o tempo do gás Acostumar no corpo Ela bebe Esse gás expande Se a criança O olho enchia de lágrima A lágrima descia Eu falava aí, tá vendo? Eu só tô Quer saber outra coisa? Que eu tinha ódio também Quando eu era criança Eu não sei se vocês também sentiam isso Mas eu tinha ódio De cortar as unhas Eu senti uma gastura Tão grande quando eu cortava as unhas Que eu não conseguia pegar em mim, cara Eu cortava as unhas Quando eu era criança Eu passava o dia todinha assim, ó Sentindo aquela gastura no meu corpo Assim Ué, doido Acontece isso comigo Eu passava o dia todinha assim, ó Com a mão pra cima Não queria encostar em nada Esperando a unha crescer Era tudo diferente Quando eu tinha oito anos Tô é doido, né? O menino de oito anos Hoje não assiste televisão mais O Jared não gosta muito de novelas Ele acha televisão ultrapassada Jared Vem tomar o seu suco de strawberry O menino nem perto da televisão chega Tô é doido? Eu quando eu tinha oito anos A minha diversão Era quando alguém desligar a televisão Eu corria pra perto da televisão Pra encostar meu braço Pra meus cabelinhos subir Prega na televisão Chegava perto dos cabelinhos Subia, pregava Ficava As vezes está lá Você chegava perto da televisão Fazia Passava a mão na tela da televisão Fazia Até as televisão De quando eu tinha oito anos Pra cá mudaram Não tem mais botão de volume De ligar, de mudar Tudo pelo celular Pode deixar o controle Pelo meu smartphone Há quinze anos atrás A televisão era um tubo gigante O botão às vezes caia Você mudava com o dedo Quem mudava ainda era a criança Que a única que tinha o dedo fino o suficiente Pra poder entrar no buraquinho E apertar lá dentro Ninguém tinha nem medo Dessa criança pregar na televisão do shopping E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal Deixe o seu like E clique no sininho Para receber as notificações E aí, gostou do vídeo E aí, gostou do vídeo E aí, gostou do vídeo E aí, gostou do vídeo